Olá, eu sou a Tabata e hoje nós vamos conversar sobre releituras. Então, pessoal, eu sou uma pessoa muito nostálgica. Eu adoro reler os livros que eu tenho aqui em casa, principalmente os meus favoritos, aqueles livros que eu sei que eu amei. Então, eu gosto muito de fazer releituras. Eu tenho uma boa relação com releituras, né? Tem gente que não gosta de reler os livros que tem em casa. Eu já amo, eu não entendo você ter livros em casa se você não vai relê-los. Mas, enfim, né? Isso aí vai de cada um. Mas, então, eu amo fazer releituras, eu gosto muito mesmo. E agora, nessa reta final do ano, né? Porque 2020 já estamos na metade do ano, já tá acabando, gente. Esse ano passou muito rápido, né? E eu quase não reli livros esse ano. Na verdade, eu nem sei se eu reli. Acho que eu não reli, só Crepúsculo, né? Que eu peguei, assim, porque eu tava muito empolgada com o lançamento de Sol da Meia-Noite. Então, decidi reler alguns livrinhos. Até o final do ano. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Seis livros até o final do ano. Vou conseguir? Claro que não. Mas o importante é a gente tentar, não é mesmo? Então, eu vou mostrar pra vocês os livros que eu pretendo reler até o final do ano. Gente, eu não coloquei ordem. Eu vou pegando aleatoriamente, porque eu não funciono assim. Se eu falar assim, em julho eu vou reler tal livro, você pode ter certeza que é a forma mais certa de eu não reler aquele livro. Então, eu tenho que deixar em aberto e aí eu escolho conforme eu estiver com vontade. Eu peguei livros que eu já li, né? Lógico, são releituras. E muitos deles eu li no Kindle. E agora eu queria ler na minha ediçãozinha física, né? Porque a gente sente aquela vontadezinha. Então, vamos começar logo com esse vídeo. O primeiro livro que eu quero reler esse ano é um livro que eu li muito recentemente, inclusive. Eu acho que eu li ele em janeiro ou maio. Entre janeiro e maio do ano passado, de 2019. Eu li ele no Kindle Unlimited, que foi Verity. Verity eu li em inglês em 2019. E assim, ele explodiu a minha cabeça. Foi um dos meus livros favoritos do ano passado. Então, eu quero muito reler agora que ele veio aqui em português. Eu li ele em inglês no Kindle Unlimited, nesta ediçãozinha aqui. Que eu ainda não tive coragem de devolver. Porque eu amo tanto esse livro que eu quero ter as duas. Então, um dos livros que eu quero reler esse ano ainda é Verity. Porque eu amei esse livro. Ele é um thriller psicológico, né? Então, assim, surreal. O final desse livro é incrível. Você não consegue largar enquanto tá lendo. Então, é um livro que, apesar de ser uma leitura recente, né? Geralmente, eu não leio tantos livros que eu li recentemente. Mas esse aqui, apesar de ser uma leitura recente, eu li no ano passado. Eu quero muito reler ainda esse ano. Outro livro que eu li também em inglês. E agora eu quero ler em português. Eu li em inglês no Kindle Unlimited também. No Kindle Unlimited, não. Eu comprei esse livro aqui. Eu comprei ele em inglês. Porque tava super mais barato. Aí eu comprei pra ver se eu ia gostar. E aí eu amei. Comprei agora em português. Quero reler. É O Ceifador. Eu li ele nessa ediçãozinha aqui, né? Em inglês. E agora eu tenho a estabelezura aqui em casa. Então, é um livro que eu quero muito ler. Ele vai contar a história de uma sociedade que venceu a morte, né? Não tem mais morte. As pessoas não morrem mais de doença. Nem por fome, nem por nada. É uma sociedade utópica, né? Então, a gente tem aqui os ceifadores para matar as pessoas. Porque, né? A população não pode crescer, crescer, crescer e não morrer ninguém. Porque o universo não dá conta, né? O planeta não dá conta. Então, a gente tem os ceifadores aqui para fazer esse trabalho. É um livro incrível. Eu amo o Neil Shusterman. Gente, eles... Tudo que o senhor me escreve, eu amo. Eu amei... Fragmentados. Eu amei o ceifador. Então, estou empolgadíssima para fazer essa releitura. Outro livro que eu quero reler também, porque eu também li no Kindle, é Dois Irmãos, do Milton Ratum. Eu li esse livro há muito tempo. Ele entrou para os meus livros favoritos da vida. Eu amei essa história com todas as forças. E aí, na Black Friday do ano passado, de 2019, eu comprei a edição física. Porque eu falei, eu preciso ter esse livro na minha estante. Porque esse livro é incrível. Ele vai contar a história de dois irmãos, que não se dão bem de jeito nenhum. E a mãe tem preferência por um deles, o pai tem pelo outro. Nossa, é uma confusão. E a história de uma família libanesa, né? De origem libanesa, mas que mora aqui no Brasil, né? E, gente, é incrível demais essa leitura. Eu amo, amo, amo esse livro. Eu estou muito ansiosa para ler agora da minha edição física. Outro livro que eu quero reler, porque eu li no Kindle antes. Eu li no Kindle Unlimited, mas esse eu não guardei. Não deixei guardadinho aqui no Kindle. Eu já devolvi. E outro livro que eu quero reler, então, é A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu li esse livro há muito tempo no Kindle Unlimited. Eu acho que ele ainda está lá, inclusive. Eu comprei agora, de novo, essa edição física aqui. Comprei todos os livros. Não, eu comprei três. Falta o quarto. O livro começou lento para mim, né? Eu não estava tão gostando tanto. E aí, depois, quando eu engatei na leitura, assim... Como eu li no Kindle, eu acho que eu estava em mais ou menos uns 20% da leitura. E aí, tipo, eu deslanchei. Eu amei esse livro. Então, eu quero muito continuar essa leitura para poder ler os outros livros da série também. Então, eu vou reler para poder continuar lendo a série da... A série napolitana, da Helena Ferrante. E agora, eu tenho dois livros para mostrar que foram livros que eu li em inglês. Em edições físicas, mas em inglês. E quero muito reler em português. Um deles, né? É The Shining, que é O Iluminado. Aqui. O Iluminado. Eu li esse livro há muito, muito tempo. Eu acho que tem mais de 10 anos que eu li esse livro. Porque foi... Esse livro, inclusive, foi um dos primeiros livros que eu li em inglês na minha vida. O primeiro foi Harry Potter and the Deathly Hallows. Porque eu não consegui esperar sair a versão em português aqui de Relíquias da Morte. E aí, a pequena Tabata foi lá e comprou, metida. Comprou Harry Potter and the Deathly Hallows e leu. Graças a Deus, deu tudo certo. Consegui entender. Depois, quando saiu Harry Potter e as Relíquias da Morte aqui também, eu li. Enfim. E aí, em seguida, eu animadíssima, né? Porque tinha lido The Deathly Hallows sem ajuda nenhuma. Eu peguei The Shining, do Stephen King. Eu lembro até hoje que eu paguei 25 reais nesse livro na Saraiva. Ele já tá tudo ferrado. Tem mais de 10 anos que eu li esse livro antes. E, assim, esse aqui é um livro que eu não recomendo que seja uma das primeiras leituras em inglês. Porque é um livro mais difícil, né? E eu li em inglês. Eu lembro que eu entendi tudo. Mas foi uma leitura lenta, justamente. Porque era um dos primeiros livros que eu tava lendo em inglês. E agora, então, eu estou animadíssima para ler aqui em português. Porque eu amo Stephen King. E o Iluminado é um livro que eu gosto muito dele, né? Eu já sei tudo que acontece, porque eu já li o livro. Mas quero ver se vai bater direitinho com tudo que eu lembro e tal. Eu nunca vi o filme. Quero muito ver também. E é isso. Esse é mais um livro que eu quero reler aí esse ano. Outro livro que eu li em inglês. A única vez que eu li foi em inglês. E eu quero muito reler, porque ele se tornou um dos meus favoritos da vida. Então, eu quero reler em português. É Jane Eyre. Jane Eyre é um dos meus livros favoritos da vida. Essa história é incrível. Eu amo, assim, com todas as forças do meu ser. Então, eu acho que eu vou guardar esse livrinho aqui para eu reler em dezembro. Porque dezembro é um mês que eu gosto de fazer releituras, assim. De coisas que eu sei que eu vou amar. Quero reler Jane Eyre. Eu li nessa ediçãozinha aqui. Ela tem até algumas marcações aqui que eu já fiz. Está toda amarelada, com esse papelzinho péssimo dela. Mas, então, eu quero reler nessa minha edição aqui. Da Martine Claret. Que eu amo. Então, estou muito animada para reler Jane Eyre. É uma das minhas histórias, assim, favoritas. Eu amo com todas as forças. E só amor. Estou muito animada para fazer essa releitura. Então, é isso, gente. Esses são os seis livros que eu pretendo reler em 2020 ainda. Vamos ver se vai dar certo. Eu espero que dê, mas eu acho que não. Lembrando também que eu estou relendo os livros da série Crepúsculo, né? Por causa do Sol da Meia-Nuit que vai lançar. Então, é mais uma releitura aí no horizonte. Mas essa eu não estou contando aqui para o projetinho, não. No projeto, eu estou contando só esses aqui. Esses seis. Eu espero que dê certo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte para me ajudar na divulgação do canal. Não esqueça de se inscrever também. Um beijo para todo mundo. Tchau.